Bom pessoal, vamos começar a quinta e última parte do detonado da Resident Evil 2, Leon B, ou seja, segundo cenário, um cenário mais completo. Vamos continuar aqui, vamos continuar aqui de onde paramos, tá na reta final mesmo. O bicho tá pegando, ó, pega aqui ó, os itens de cura. Deixa eu ver o que mais. Vamos levar isso aqui. Deixa eu ver o que mais. Eu vou levar o item mais que possa me ajudar. Pronto, vamos lá. Última parte do detonado. Não vou fazer mais nenhuma não, essa aí é a última. A quarta parte, acho que daria pra ter feito umas duas a três. Mas eu quis adiantar, deu tudo certo, a quarta parte foi concluída, não deu nenhum problema. Deixa eu ver aqui se vai ter alguma coisa. Tem força ineficiente, não tem força suficiente, né? Vamos lá. Vamos ver o que é que tem aqui. O que é que vai pedir aqui. É, não tem força suficiente, é a mesma frase. Então vamos por aqui. Já descartou a chave, ó. 5 minutos até o detonamento. Eita, gota, e a outra parte? Não tem espaço, e agora? Vou ter que utilizar um dos itens de cura, não tem jeito. É, vamos embora, vamos embora. Fazer o que? Torcer pra que tudo dê certo. Vamos embora. Espero que dê pra utilizar as paradas lá. Ah, eu tô tão assim que eu não tô nem raciocinando direito. Ferrou. Ó quem vem. Tá, é o que vem. Você, usa isso! É Ada, pô Tem nada não, utiliza o sangue Pega a arma e não erra Engraçado que ele faz, Ada, é você Tá na cara que é a Ada, né? Agora quando é a Claire que tá nessa situação Aí ela faz, ó, Waryu Sei lá que eu não entendo bem Mas ela faz um... A Claire quando vê a Ada Ela tipo pergunta, quem é você? Totalmente por fora, né? Que ela não conhece a Ada Já o Leon, não O Leon como ele conhece, aí ele viu a sombra Aí ele desconfia que tenha sido ela, né? Mas como ele só vê a sombra, ele não tem tanto Ele não tem plena certeza Tem que abrir lá, caramba, ainda tem Caramba, não tinha chegado suficiente não, foi Vai, vai pra abrir o caminho lá Senão a gente não vai passar Essa quinta parte é rápida Apesar de que a gente vai enfrentar essa peste mais uma vez Pronto Já evitei de gastar balas com ele É aqui, ó Vai, 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 vai Agora Vai, 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 vai Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas isso é apenas o começo. Tchau, Liga. Ainda tem essa praga pra atrapalhar, né, bicho? Vamos meter tiro de Magnum nele, véi. O que foi isso? Taca, poxa, até o trem, bicho? Eu não sei, o problema é o problema. Vamos, vamos logo. Caramba. 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 Coisa medonha, né, bicho? Caramba. 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 Meleca da gota. Essas balas de Magnum são rochedas mesmo. Eu já ia dar um tiro de bazuca que eu tinha me lembrado. Agora é só assistir. ... ... ... ... ... Clear! Stop the train! I can't! Short of the control room is locked! Jack, o que é isso? Stay back! Leon, onde você está? Não, o que você está fazendo? Você está fazendo o trem, certo? Você está fazendo o trem, certo? Eu posso fazer o trem. Mas... Como você está fazendo? Cabe, Gabi. Eu estou aqui. Aquele que é o que é? Que que é o que é o que é? Maybe this one? Sherry! Leon! Push the switch over there! Got it! Finally, the exit. Are you alright? I'm okay. Where's Claire? Claire? Right here! Claire! You just won't quit! Come on, we have to get out of here! Run! So, it's finally over. Sherry, you look terrible. You look worse than you, Claire! Come on, time to leave. Now? Now? What's wrong? Is something following us? We have to go. We don't have any time to waste. Go? Where? Hey, we have to go. Hey, it's up to us to take out Umbrella. Hey, it's up to us to take out Umbrella. What isести recently, go home. That's right. You look, her off of my mind. I feel like you have to find out what to see. You feel me wrong with me. Share where you walk with me. Thank you, buc. I feel Ezekiel moi! You work tomorrow! Whenever you're a tourist Earn, you beYA! Se inscreva no canal 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 E aí